E aí galera, beleza? Aqui tá a hora falando, é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fair Cry 4, pessoal. Isso, tá, nossa, deu uma engasgada, né? Minha língua enrolou pra falar, gente, coisa horrível. Pessoal, vamos pra mais um vídeo de Fair Cry 4 e no vídeo de hoje vamos fazer mais uma missão para o Caminho Dourado, certo? Olha quem está ali, a mita delicinha, vamos ver qual que vai ser mais essa missão. Você acha que é fácil? Ser a primeira mulher do Caminho Dourado? Ser quem exige mudança enquanto todo mundo fala mal de você pelas costas, comentando sobre como você tá destruindo o legado deles? Isso é tão guerreira e tão nativa de Kirat quanto eles, mas eles, eles só veem uma mulher. É um homem inteligente, AJ, me diz. Será que eu sou a pessoa certa pra isso? Sabal tem vários defensores e sempre me perguntam, será que eles estão cegos ou... Ou sou eu que... Não entendo isso. Não, a indecisão é pros fracos. Ok, lembra da... Lembra da plantação de chá? As papolas foram enviadas pra uma antiga fábrica de tijolos para processamento. Sabal quer destruí-la, esse cara é muito arrogante. E quer capturá-la? Exatamente. Isso é tudo que precisamos para planejar o futuro enquanto ele está preso no passado. Eu digo sim e ele diz não. Mas eu espero que seja você quem fará a coisa certa. Olha, eu honestamente, eu não confio nada em nenhuma ideia dessa mina, não. Acho ela meio zerruela. Mas, como a gente quer comer ela, né? Acho que esse é o ponto. Vamos lá, vai. Não vou nem falar com Sabal, Samita. Fica tranquila, velho. Vamos lá, me faça... Olha, ouvir a proposta de Samita. Fiquei torcendo para dizer isso. Preciso que tome controle da fábrica de tijolos da NUR sem destruí-la. Vamos tirar um bom proveito dela. AJ, tome cuidado. Ela é bem protegida. Então, beleza. O meu objetivo aqui é simples, é dominar a fábrica de tijolos. Certo? Eu vou lá, vou pegar um carrinho. E sim, eu vou... Mano, equilíbrio de poder é o caralho. Vamos obedecer a Samita, porque a delicinha é quem manda, rapaz. Deixa eu só botar aqui no mapa. E a fábrica de tijolos está aqui. Beleza, eu estou até aqui próximo. A gente vai pegar um veículo e vai se direcionar a ela. Deixa eu só procurar um veículo, né? Esse é o ponto treta. Às vezes fica difícil. Eu tinha deixado meu carro por ali, né? Será que ele ainda está por ali? Vamos dar uma olhada. Ó, tem um carro ali, ó. Deixa eu ver, peraí. Eita, porra! Essa não era a minha intenção, né? Caralho. Cadê o carro, gente? Vou pegar esse outro aqui, né? Que está mais perto. Subir a escadinha. Porque o pico está longe ali. Eu vou ter que dar uma viajada. Mas beleza, jovens. Bom, como vocês sabem, né? Vocês não viram o último episódio. Aí a gente está sempre apoiando a Amita. Pela simples regra dela tem tetas. E quem tem teta merece respeito. Essa é a parada, né? Não homens. Homens têm tetas, não. Mulheres têm tetas. Enfim. Vocês entenderam. Vocês sabem como é que funciona a vida, né? Não precisa ensinar como é que funciona. Mas enfim. Então, como sempre, eu acho honestamente que ela está errada. Eu acho que o Sabal está certo nas decisões dele. Mas dessa vez o Sabal queria destruir a fábrica de tijolos. Enquanto a Amita quer dominar a fábrica de tijolos. Olha, foi uma das poucas vezes que eu achei que talvez o Sabal estivesse errado. Eu não sei exatamente o que rola nessa fábrica de tijolos. Mas talvez você realmente tomar um ponto de poder do inimigo é muito melhor do que você simplesmente destruí-lo, né? Apesar que em ambos ele sai perdendo. Só que a diferença é que num desses você sai ganhando um posto e no outro você sai perdendo bombas também, né? Então, enfim. Mas aí a gente já vai chegar lá. E aí a Amita é esperta, né? Ela está ligada que a gente é zica do Paranauê. Que eu vou chegar já matando todo mundo nessa porra. E ela escolheu pelo lado de dominar. E a gente também escolheu, então, pelo lado de seguir lá. Se a gente tivesse escolhido a decisão errada também, foda-se. Eu estaria fazendo também. Porque a gente quer comer a Amita. Essa é a meta. Essa é a nossa meta nesse jogo. Comer a Amita. O resto que se foda. Ué, eu acho que é naquela... Aquela... Eu achei que ela é naquela chaminé ali. Ah, não. Está por aqui, ó. Tá. Ai, 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 ai. Parei. E eu vou coçar aí por fora agora. A gente vai pegar aqui o arco. Beleza. E vamos chegar aqui por cima e já tentar fazer aquele estraguinho de leves, né, pessoal? Espera aí, ó. A gente vai chegar por aqui. A gente vai agachar aqui em cima. Ué. Não, espera aí. Por que eu fiz isso? Pelo jeito, não precisava fazer esse drama todo, não. Ué, tem um cara aqui. Tá. Tem medkit. Tem munição. Mais medkit. Deixa eu ver o que consigo, velho. Pior que minha arma não carrega muita munição, né? Mas está valendo. Vamos lá, vai. A ideia é não ser visto. Vamos embora. Agora eu tenho mais um objetivo. Caralho, esse aqui eu estou me preparando para a guerra, hein, velho. Meu Deus do céu. Estou sentindo que o bagulho vai ser insano. Deixa eu só botar aqui no mapa. Cadê a marcação? Ué, está perto aqui. Ah, está, 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 está. Não, não, não. Não precisa nem vir aqui. Sai. Sai do carro. Eu já achei. Eu vou ter que vir aqui por cima da colina. A mesma colina que eu tinha subido agora há pouco, eu vou subir ela. E a gente vai se encontrar com o líder rebelde ali. E dali, provavelmente, a gente vai ter um ponto de vantagem, né? Então a gente vai ter uma visão um pouco melhor da situação. E lembrando a nossa estratégia de destruir primeiro os alarmes e depois ir para as tretas, né? E aí, irmão? O que você chama de sargento, sim. A fábrica usa geradores para deixar o ar respirável. Destrua-os e forçará os soldados a saírem. O que quer que faça, cause danos mínimos. Mais uma coisa. O químico chefe que controla o lugar, ele era um de nós. A meta que era ele morto. Bom, pessoal, voltamos. Eu precisei fazer esse corte estranho porque bugou essa missão. Eu cheguei para falar com ela e eu não consegui liberar a missão. Então por isso que teve esse corte meio bizarro depois de eu falar com o general. Simbora lá, vamos desligar os geradores então, certo? Os geradores estão ligados, eu tenho que desligar eles. E eu tenho que, não sei o que mais eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que libertar o pessoal lá e tal, né? Eu tenho que tirar as pessoas lá de dentro para matar um dos caras. Tá, eu lembro que tinha um guarda ali em cima. Se não me engano tem dois guardas ali em cima. Eu já peguei o guarda que estava ali embaixo. Ih, caralho, agora tem escolta armada também. Agora há pouco não tinha. O que eu vou fazer? Eu vou chegar, vou desativar um alarme, aquele gerador e colocar uma mina no caminho, certo? Eu acho que já vai ser o suficiente só para causar uma dor de cabeça já nos caras. Então vai ser essa parada. Apesar que eu poderia... Ai, ai, tem um cara ali em cima. Tá, então peraí. Vamos começar matando esse otário aqui. Tá, matei um. Estou vendo os caras do carro chegando ali atrás. Beleza. Peraí, vamos desligar isso aqui. Ai, cadê a mina? Cadê a mina? Tá, beleza. Eles vão passar por ali, ó. Boa. Beleza, galera. Essa estratégia foi do caralho, hein, moleque? Só a galera... Ai, isso fez muito barulho, velho. Vamos lá. Sem ser visto porque eu não quero alarme nas minhas costas, velho. Beleza. Deitei mais um ali. Opa, tem um cara ali em cima, ó. Opa. Ai, errei a flecha. Não. Beleza. Ai, outro carro. Sério mesmo? Ah, puta que pariu. Ferrou. Ah, eles vão tocar o alarme, velho. Cadê a porra dos geradores? Estou surpresa por você não ouvir esses troços. São barulhentos. Ah, me ferrei. Puta, vai dar ruim isso aqui. Peraí. Ih, ferrou. Agora vai ter reforço. Caraca, ferrei com tudo, mano. A galera tá vindo pra ajudar. Já ferrou, já. Eu vou ter que fechar. Ih, agora é guerra. Agora é guerra. Agora acabou a brincadeira aqui. Porque vai ter reforço também. Cadê? O gerador tá por aqui, ó. Caraca, mano. Eu não devia ter explodido o primeiro carro, velho. Foi meu erro. Mas foi legal. Então foda-se. Foi um erro, mas foi um erro divertido. Deixa o pessoal ali chamar atenção. Eu vou tentando avançar. Beleza. Bora pro próximo gerador e pro próximo alarme. Ai, deitei mais um ali. Alarme. Não adianta tentar desligar. Tá. Puta, ela marcou os geradores. Beleza. Tem um aqui por esse canto. Bom, eles não me viram. Eu vou correr, velho. Vou passar por aqui, ó. Direto. Tem um gerador aqui, ó. Vamos lá. Que arma que eu tô? Molotov. Vai, vai, vai. Desliga, desliga, desliga. Desliguei mais um. Taca fogo nos otários. Ih, me viram. Deixa eu correr por aqui de novo. Vamos pro próximo gerador, pessoal. A missão já perdeu o rumo já, né, velho? Absolutamente não era essa a minha intenção. O melhor acabou sendo assim. Agora é nóis. Ai, cacete. Por que que não eliminou, velho? O outro gerador tá por aqui, ó. Beleza. Desliguei. Agora os... Os cientistas vão sair de lá de dentro. Tá. Então a gente tem que entrar e matar o químico deles. Deixa eu passar aqui por cima. Ai, mano. Tem muito cara me vendo e tentando atirar em mim. Ai, 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 ferrou. Ai, ai. Ai, cacete. Que hora pra travar aqui na parede também, hein, mano. Ai, tá no outro carro, caralho. Tá, merda, mano. Tô fodamente cercado aqui. E tô sem medkit. Que merda. Consegui entrar, foda-se. Ih, carai. Tô doidão, mano. Tem uma seringa aqui. Calma. Peguei mais uma seringa. Beleza. E agora eu preciso encontrar o químico, velho. Caralho, que loucura, velho. Se eu tirei... Já peguei o primeiro. Ferrou. Ih, carai. Tô doidão. Ih, tô doidão. Haha. No... Demorou, é nóis. A musiquinha. Hahaha. Nossa, vesgo pra caralho, moleque louco. Todo mundo muito louco nessa porrada, leque. Ih, hi, hi. Tudo colorido. Mata o cara colorido ali, meu. Os caras viram fumaça colorida, leque. É pra cá, ó. Isso não é hipótese. Hipótese não é teoria. As pessoas confundem os dois o tempo todo. Mas ele tá verdinho. Por que eu tenho que matar ele? Mano, eu tô com dó. Vai fazer o quê, né, velho? Desculpa, cara. Eu tive ordens. Pô, mas ele tava verdinho, velho. Não parecia ser filho da puta. Não, mas tá certo. Ele traiu o movimento pra se unir ao pagaminho, né, velho? Então, não tem muita boiada, não. Tem que levar... Ai, caralho. Ferrou. Ferrou. O AJ tá muito louco. O AJ tá muito louco. Ferrou, mano. É o gás. É o gás. Você não tem a dúvida que é o gás, né? Eita, porra. Você ligou o objetivo. Tá parecendo ao contrário, mano. Que brisa, velho. Esse jogo é muito louco, né, velho? Bom. Deu ponto de checagem. Precisamos do químico vivo, droga. Você disse pra matá-lo. É hora de destruir o lugar. É hora de defender a ascensão da Badra, os deuses, com uma chama gigante. Você não tá falando nada com nada. Estamos colocando os explosivos agora. Sai enquanto pode. Tá, agora a gente tem que sair daqui. Que beleza, né? A gente ficou doidão. A gente matou o cara que ela mandou uma na hora pra... Eita, porra. Agora o bagulho ficou mais louco ainda, mano. Caraca, velho. Caraca, mano. Que ma... Mano, eu tô ficando muito louco, velho. Ah, eu taquei fogo em mim mesmo. Mano, que insano esse bagulho, sério. Caralho, velho. Que tá acontecendo isso aqui, mano? Isso tá muito louco. Ô, eu tô ficando doidão. Sem maldade. E agora? Eu fiquei preso, ó. Não sei sair daqui. Não é por aqui mesmo. Tem uma luzinha ali, ó. Ah, é boa. É por aqui, ó. Caraca, moleque. Que que tá acontecendo, velho? Mano, que que foi que aconteceu nesse mapa, velho? Eu tô muito louco. Dominei o pico. Gente, que loucura que foi essa missão, né? Pois é, jovens. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar. Deixa o seu joinha e o seu favorito. Lembrando que é isso que me motiva a continuar trazendo a série. Os vídeos de Fair Cry estão batendo aí quase 1.500 likes todas as vezes. Então eu fico muito feliz em continuar trazendo uma série quando o feedback de vocês é tão positivo. Beleza? Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que vieram até aqui assistindo esse vídeo. Que estão avaliando ele agora. Muito obrigado. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu. Um abraço do Patife.